Fala rapaziada, beleza? Mãe de vaguinho aqui, vamo que vamo Passar uma dica hoje de paletadazinha de samba enredo Pra que fique legal É em que a gente não coma as paletadas É bem comum, inclusive no meu início Nos meus primeiros vídeos aí Aprendendo e passando a paletada de samba enredo A gente acaba comendo paletada A gente vai tocando rápido Que não percebe a quantidade de paletadas Que a gente vem fazendo, né? Tocando ali o samba enredo Então é necessariamente importante Que a gente cumpra, né? Com os objetivos de fazerem De a gente fazer todas as paletadas possíveis Que eu costumo dizer que são 16, né? Que eu vou separar aqui Não necessariamente é uma regra Mas pra um entendimento inicial seria isso, né? 8 paletadas aqui na primeira parte Eu vou pegar em sol menor Depois na segunda parte mais 8 Sendo que a oitava do ré com a sétima em segunda parte, né? No tempo 3 e no tempo 4 Vai ficar aqui voltando pra sol menor Vou fazer só um exemplozinho aí Tem uma playlist aí falando disso Vai ficar, ó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 E a oitava do ré com a sétima Feito em sol menor Pra gente já subir nesse destaque na oitava E já descendo o destaque na primeira E aí a gente vai contar Pra cima 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 E eu me embolava muito aqui nesse início Justamente na segunda parte Na primeira parte, porém Na parte B, né? Que seria já o pra cima Tocado 6 Pra baixo na sétima E pra cima na oitava Eu basicamente fazia, né? Quando você contava aqui, ó 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Nessa volta, né? Que a gente dá No loop De sol menor Ré com a sétima, né? Ó Destaque na oitava Do ré com a sétima, né? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1 Aí eu fazia 2, 3, 4 5 Aí eu paletava pra cima Abafando E já ia Pra ré com a sétima Só que ainda tá faltando paletadas Nesse som menor E você pode estar com esse problema, né? Justamente isso Quando vai tocar um pouco rápido Você acaba não percebendo Que depois Da quinta pra baixo Ainda tem mais duas Pra cima e pra baixo tocado Seria 6, 7 A oitava E aí sim a gente parte pra cá Aí você pode estar tocando assim Tá vendo? Um pouco fora aqui, né? Tá bom E tá faltando paletada A gente tem que colocar Todas as paletadas em evidência Tá vendo? 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, né? Aí sobe E vai pro próximo Tudo que é importante Tá sempre treinando as paletadas De forma separada, né? A primeira parte Do primeiro e segundo tempo 1, 2 1, 2 3 e 4 1, 2 1, 2, 3 e 4 Pra não acontecer Isso aqui, né? A gente não coma paletada Senão vai ficar realmente complicado, né? Quando estiver tocando Lembrando que São Benredo é no ritmo, né? Não adianta o quão rápido você for Que se ficar fora do ritmo Na minha opinião Agora, nesse momento Tocando São Benredo Que eu venho, né? Aprendendo aí Já tem um ano Fazer um ano e meio, né? Eu posso destacar agora Pra mim Na minha visão Posso estar errado, obviamente Não sou profissional Nem nada Sou apenas o amador Tentando aprender É justamente isso É justamente o ritmo Acho que o ritmo É o que mais pega A pessoa na hora Que vai aprender, né? A tocar o São Benredo, né? Eu também achei Como muitos assim Acham que é apenas a velocidade Quando na real Na minha opinião Não é só a velocidade É vários critérios Pra fazer com que a paletada Seja Uma paletada franca, né? De São Benredo Mas Eu venho destacar Então agora Nesse momento O ritmo Acho que é Nesse caso É mais o ritmo Que a gente tem que entender, né? Porque eu posso fazer Uma paletada, ó Só a primeira parte Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, né? Sem ritmo, ó Ela tá sendo tocada, ó Agora eu vou tocar com o ritmo Sem ritmo Com o ritmo E até encontrar esse ritmo Você pode também estar segurando o cavaco aqui Só, ó O ritmo aqui, ó Você ficar sem ritmo Vai ficar assim, ó Com o ritmo Sem ritmo É engraçado estar falando isso Porque na minha opinião É a coisa mais difícil de se pegar Que é o ritmo, né? Porque a velocidade A gente vai pegar com o tempo Uma boa troca de acordes, né? A gente também vai pegar com o tempo E tudo mais Pra que a gente possa, né? Tá evoluindo, né? E fazendo com que as paletadas Saem de maneira ordenada Se ficar sem ritmo É um problema Acho que nesse caso Pra mim foi E ainda continua sendo o ritmo Obviamente Então vamos lá Vou pegar aqui, ó E também esse caso De comer a paletada, né? Que é o intuito do vídeo Que é Tá vendo? Tô comendo a paletada aqui, ó Tô comendo a paletada Seis, sete e a oitada Tô comendo três paletadas Que tem que ser tocadas Todas as paletadas Tem que ser Que serem evidenciadas, né? Então é isso O intuito do vídeo é esse É sempre tá fazendo Com que a gente não coma as paletadas Tá prestando atenção Por isso que é Eu acho legal Tá fazendo a primeira parte Depois vim só com a segunda parte Tô comendo a paletada Tá bom? Então é isso O vídeo vai ficar aí Espero ter ajudado Se inscreva no canal Tá bom? Depois eu venho com mais exemplos Pra tá sempre ajudando a galera Lembrando que eu não sou profissional Tô apenas aprendendo E passando pra vocês Os meus aprendizados Que eu venho vendo aí Na internet Da galera tocando Tá bom? Então é isso Se inscreva aí Tem uma playlist aí Com mais de trinta vídeos Comigo tocando em 2022 O ano todo Como eu sempre falo Essa berreira tem que ser tocado ano todo Não adianta querer tocar no carnaval Só em fevereiro Porque o decorrer do ano A gente vai perder Essa essência da mão Dessas paletadas aqui Da troca de acorde Um pouco mais rápido E acaba que a gente vai Desenbolando E quando chega o carnaval A gente tem que aprender tudo de novo Então é sempre bom Tá sempre seguindo o ano todo Tocando um pouquinho ali Na medida do possível Tá bom? Então é isso Deixa o like E se inscreva E fui Tchau